Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Já há algum tempo que eu não fazia vídeos e realmente queria aqui deixar qualquer coisa no canal. E agradecer aos subscritores que ainda se mantêm comigo. Muito obrigado por manterem-se todos estes anos comigo. Eu não tenho feito vídeos agora porque sinceramente a minha vida não tem permitido. E também não tenho adquirido nada para a coleção. Mas poderia fazer vídeos sobre a banda desenhada e sobre o resto dos outros jogos, sem ser da SEGA, claro. Da apresentação oficial da minha coleção de vídeos de jogos portuguesa. Mas, pá, coisas que ainda não terminei. Tenho que finalizar-se primeiro e depois dedico-me um pouco mais aos vídeos. Sempre com o apoio da minha miúda virtual. Bom, mas não ia fazer um vídeo sem falar de videojogos, obviamente. Eu queria falar aqui que houve um jogo que eu falei aqui há uns tempos atrás. O Jam Buster Douglas Boxing. Eu lembro-me que falei que joguei este jogo nas arcadas. Este jogo nas arcadas tem um outro nome. Lá está, os jogos da SEGA eram licenciados com um desportista do momento na SEGA, na Mega Drive. Isto é o Final Blow. O jogo era exatamente a mesma coisa, mas levou este nome na Mega Drive. E é um excelente jogo de arcada. Um excelente jogo de boxe e um excelente jogo de arcada. Mas o nome dele nas arcadas era Final Blow. Uma outra coisa aqui. Eu também falei que este jogo na Game Gear era só para um jogador. Tecmo World Cup 93. Quando a Tecmo inventou um mundial nunca existiu. Ele era para dois jogadores também na Game Gear. Só que era necessário ter dois jogos e o cabo link entre duas Game Gears e duas Game Gears, claro. Claro que numa Master System isto é muito mais prático. Além de como parece que o ecrã de jogo é bem maior. Vemos muito mais na televisão. A escala que apanhamos do... O jogo é o mesmo, mas a escala que apanhamos no ecrã é muito maior do que vemos no ecrã da Game Gear. Mas ele também dá para jogar os dois na Game Gear. Só que é muito mais prático na Master System, sem sombra de dúvida. E um pormenor que até foi a minha amida virtual que reparou. Se não me engano é este aqui o único jogo selado oferecido por ela. Obrigado amor. O único jogo selado que eu tenho na minha coleção. E logo da Master System. Agora tenho aqui nesta sleeve. Mas há uma coisa curiosa nesta capa. As capas são realmente fantásticas. As dos anos 90. É que esta foto que está dividida a dois com o Luis Obi no meio. Aqui é pintada lápis e aqui é pintada a tinta. Ela não é a mesma foto. Ou pelo menos é pintada com duas técnicas diferentes. Mas se calhar isto a olho nu. O mais engraçado é que ela não reparou nisto na capa propriamente do jogo. Mas sim no vídeo que fiz e mostrei este jogo. E engraçado que no vídeo deu para reparar bem mais neste pormenor. Se repararem bem. Pelo menos aqui no fundo. Não é exatamente igual. Nem a maneira como a outra face do personagem é pintada. Portanto aqui será lápis e aqui será pincel a tinta. E é um pormenor muito interessante aqui deste jogo Wolf Child. Por acaso nunca tinha reparado neste fantástico pormenor. Um jogo fantástico. E aqui há algum merchandising que eu consegui dedicado aos videojogos. Esta fita. Esta simples fita da Xbox One. Não é que seja uma consola de eleição para mim. Mas pelo menos tem aqui um merchandising ali. E aqui uma que ainda não tem esta consola. Mas pelo menos já tenho aqui um livro de apontamentos da Nintendo Switch. Por acaso muito porreiro. Conseguiram já lá no meu emprego. Muito fixe. Está todo em branco. Tem uma fitazinha. Cheguei a tentar conseguir um. Um simples caderno de apontamentos. Tem aqui uma fitazinha. Muito fixe. Bom pessoal obrigado por manterem-se aí. Hei de fazer videos futuramente. Este canal. Eu nunca vou descer deste canal. Ele estará sempre aí. Pelo menos tem os videos aí da minha coleção. Estão todos aí. E veja se faço um video de toda a coleção que tenho da Master. Desculpa. Toda a coleção que tenho da Master e Systeme. Toda a coleção que tenho da Mega Drive. Até a próxima pessoal.